Eu vou trazer um assunto aqui que eu já abordei há muito tempo. E aí o pessoal que já sabe disso vai começar a pensar assim, oh, isso aí eu já sei, conta uma novidade. Só que não é bem assim. Eu, como produzo conteúdos que visam a desmentir falácias feministas e femininas, eu preciso sempre revisitar certos assuntos com relação, principalmente, ao profano feminino. Então, temos o caso de pessoas novas que estão chegando no canal, não sabem. Casos de pessoas que assistiram o vídeo e se perdeu na memória. E, principalmente, a questão de que esses casos precisam ser repetidos à exaustão, para que vocês nunca mais esqueçam e para que os críticos comecem a ficar sem resposta. Então, é por isso que certos temas nós temos que repetir. Foi assim que o feminismo chegou aonde chegou. repetindo, 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 massacrando temas e temas até que colou no imaginário popular. Vejam esse caso. É um caso desse ano. Então, é bem recente ao vídeo que eu fiz lá atrás. É de 7 de fevereiro de 2024. Exato. Detetive, uma mulher, em Feira de Santana, relata que as mulheres traem mais que os homens. Atenção! Mulheres traem mais do que os homens. E aí? Vamos lá! Vamos lá! Rebatam isso! Rebatam! Vão me dizer que é só procurar bem? Isso já não cola mais. Escutem! A especialista contou que os casos conjugais femininos demoram mais para serem descobertos. A detetive revelou que já trabalhou em processos investigativos de roubo de gado, desvios de mercados e empresas, busca e apreensão e outros crimes. E trabalhos conjugais envolvendo traições. Sara contou que os casos conjugais femininos demoram mais para serem descobertos que os masculinos, afirmando que as mulheres são mais espertas, sigilosas e inteligentes. Ou seja, para fazer falcatruas e pilantragens, elas são expertes. Para enganar o homem, elas são expertes. Nessa analita eu já falava sobre isso. Sobre como as mulheres conseguem disfarçar do modo que você jura que elas estão dizendo a verdade. Quanto a realidade é que elas estão mentindo na tua cara. Por incrível que pareça, os homens sofrem mais. de seis anos para cá, os homens procuram mais detetives profissionais. Aumentou as traições das mulheres, lógico. De dez pessoas que buscam investigação conjugal, sete são homens. de seis anos. É verídico. O homem se afeta mais e precisa de ajuda. Claro. Imaginem um homem, um homem tradicional. Vou realizar o sonho do meu casamento. E aí ele faz uma casa, financia uma casa. Investe, fica devendo, sempre apertado, trabalhando. Vem filhos, ele bancando as maiores despesas, mesmo que a mulher trabalhe. A mulher sempre, o dinheiro é mais para ela do que para as despesas da casa. Imagine o baque que o homem leva quando descobre uma traição. Depois de todo esse investimento em dinheiro e psicológico. É claro que o homem vai se afetar mais. E outra coisa, o homem vai se afetar mais, por quê? Porque ele já tem uma noção do que vai acontecer se ele pedir a separação. Crianças pequenas ficam com a mãe morando na casa e ele tem que sair até que essa casa seja vendida para a separação dos bens. E aí toda aquela problemática de visitação de filhos, pensão alimentícia. Isso, o homem, mesmo aqueles que não acompanham o canal, sabem, sabem que numa separação a mulher vai sair por cima. Então, não afeta, uma traição do homem não afeta quase nada uma mulher. Porque primeiro a sociedade fica com dozinha dela. Oh, coitada, o homem vira motivo de chacota. E a mulher sabe, tranquilamente, que caindo lá na sala do fórum, ela vai sair por cima. Então, é lógico que o homem se afeta mais com a descoberta de uma traição. Então, é isso que nós temos que jogar ao público, jogar e insistir. Para aqueles que gostam de jogar a culpa nos homens, está aí a reportagem. Vamos, eu preciso de uma explicação para isso. Vocês não gostam de dizer que o homem é culpado? Então, a detetive está dizendo aí, de cada dez pessoas que buscam investigação conjugal, sete são homens. Essas falácias são desmontadas e há um silêncio. Então, eu vou continuar trazendo esses problemas do profano feminino. Lógico, com outros assuntos também. Mas isso serve de alerta para vocês. Vocês que dizem que ainda dá para insistir. Não, eu vou insistir porque o que esses caras estão falando é extremismo. O que que tem de extremismo aqui? Falar a verdade é extremismo? Eu quero ver rebater isso aqui. Ninguém rebate. Então, meus caros, era isso aí. Certos assuntos eu vou voltar, na medida do possível, se for interessante, eu vou voltar a bater nessa tecla para que isso não se perca nas brumas do tempo, para que vocês não esqueçam e para que os críticos também não esqueçam e fiquem de bico calado. Até mais, meus caros. Tchau. Tchau.